Usando o OBS da Steam Aquela lá quando ele voltou com o PC dele Que ele tentou gravar só que eu faço Ele tava fazendo isso aí com o OBS da Steam Jurava que não existia não Só que eu já usava o meu há um tempo bem já O aplicativo De grátis Tu configurou do jeito que tu quer Ou tu deixa ele configurado de acordo com o teu setup Então eu vou falar também Ele vai ver teus periféricos Vai ver o que tem de requisito Comendado, certo? Hum Hum Vou gravar o tema Sem cita, sem militares Vem fora Oh, ótimo! Nós caímos em frente de uma vila que odeia a todos O que você quer? 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 Você está pronto? Ah é, a munição é reduzida nesse modo aqui né É Tem 150 menos O que? O que? De defib já Reloading Reloading Vamos pegar o inimigo Vamos pegar o inimigo Fire bullets aqui Essa é diária Tem outro defib aqui na caixa O que você quer? Ah, viu Isso é actual bear Isso é actual bear Ele já está Está no meio Ele já está Está no meio É O que é isso? Avançou Nossa velho, o fogo me salvou, porque eu vi de longe onde que era a entrada Que isso, pegou ai na direita, fora o meu Deus Passou direto o dele Eu vi de longe Isso aqui é horroroso demais, melhorou demais Do lado da brava Caralho, vai tomar bugado aqui a cabeça O Baka de Rochelle, o Dandier de Danger, e o Danger de Nick, de Richard Quando eu entrei na sala, todo mundo tinha escolhido um personagem Nossa, olha a pedra Você pode ter isso Eu nem sei onde ele está Está no meio Está em mim Ela está com você, cara É isso Agora que eu estou vendo aqui a bomba E aí, o Web Vou atrás O Web está aqui O Web está aqui Machete no spot, eu nem te segura Machete Ele levou na casa da direita Também O Baka subiu lá, eu vou pegar a Machete Olo, peguei Eu vou tomar fogo normal Eu quero que você tenha isso Exato Taca tudo Taca tudo Foi assim que a gente passou ontem Não, mas no H8 tem que tacar mesmo Aqui nesse escuridão tem que tacar mesmo Ainda mais um mapa que dá fogo pra cacete Ainda tem pipe? Tem Só na prateleira ali Da garagem Eu dropei a pipe A pipe pra pegar depois Tem um molotov aqui na casa da cidade É, isso aqui é o mapa do Dave Nem me impressiona não Mais um Dave A superiência tem pipe, pipe e molotov Oh Eu vou ficar com a molo com um monte de bloco Exato Quem é ela que vem? Eu vou ativar Aqui vai quem canteu Oh, pestei Oh Nossa, quase eu fui ativar Um ladrão Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu um novo Ele deu Um Mano Que leves Que? Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Jogal do pai Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu Um Ah, eu não sei. Coloque o Molotov! As armas estão aqui! Deixe-me só a pegar. Se selecionar instan... What the fuck? Engraçado que o... O instrutor, ele as vezes Dá aquela instrução tipo, use no seu que Pra pegar a drena, só que aí ele não mostra a tecla Fica tipo, não... Atribuída a tecla Quero teclar aí né? Tem que pegar as coisas né Mas tipo, faria sentido Se fosse querendo no CSGO Você pode ter mais de um item De uma mesma classe Aí você pega direto tipo A Smoke ou a HL Ah tá Tank agora né? Não cara, é melhor Tank aqui do que depois a ponte Sim Aqui nós vamos, todos no ponte Pfff Nossa Nossa Eu sei como não caí É É Aí Tem alguém aí Reloading Ah, come on Can't stay down there We got zombies Reloading Outro ponte Vou voltar lá pra casinha Vamos ficar com tudo Tenha desalado Mais ó Minha Basta Tinha Pessoal É Não É Poffa Será meio de mim aqui no escuridão não Minha aqui é o lag Falha é que é uma delícia Tem mais um defib ali que eu vou pegar. Vamos lá, todos no pão. Bugou o charger. Tem a Bayo aqui em cima ainda. Pipe. Pegue a Bayo. Pegue a Bayo. Vou! Estou indo o rápido que eu posso, cara. Jockey! Vamos agora! Eu tô no teto aqui em cima. Obrigado por ventilar meu suco. A Bokker não vai pegar! A Bokker não vai pegar, Jack. A língua dele tá dentro do coisa. Tava dentro do... Tava dentro do... Tava dentro do... Escrivanhinha. Se não dá um mira ali. Bota aí hein. Eu acho que eu vou pegar munição, velho. Você é louco. Tava munição. Tava munição. Tava munição. Tava. Tava munição. Tava munição. Tava munição. Você não vai pegar aqui? Tava munição. Eu posso pegar aqui em cima. Eu não acho que... Opa! 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 Eu vou na área. Reloading! Eu vou tomar um banque que tá muito quente Tem uma pipe que não tem nada Eu não quero comer uma tabla Eu vou ficar com uma palca, eu não quero ficar com uma tabla 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 Vim, scared. Eu fui scared, hein? Vai ter uma completa por trás. Ah, é o fim de HP. Como dizia. Eu não matou o ramo. Oh, Hunter, shoot the Charger, man, shoot the Charger! Hey, I'm reloading. Bebeda. Aqui na casa eu acho que não é filme, tá? É um smoke na direita e um velho na esquerda. O povo dele não usa aqui, né? Caralho, que pulo! Smoke é ralfado. Não sei qual caminho deveríamos ir. Reloadando. Vini. Ah, sim, vai funcionar. Vini, vai funcionar. Vini, vai funcionar. Vini, vai funcionar. Caralho! Nego! É... Não! 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 Vem com o meu! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Eles estão atrás de vocês aí! Charged também eu acho! Não! Vem comigo! Nossa, esse Charged vai derrubar todo mundo! Vem comigo! Ela na água! Você vai subir! Vou botar incendiário aqui no meio! Meu Deus! Estou te vendo! Ah! Que porra é essa? Só tem 7 balas porra da! Vou jogar a Baia na direita! Avançando pela direita! Avançando pela direita! Machado! Vou jogar ele! Ele pegou! Ele pegou! Ah! Vem comigo! Vem comigo! Não! Vem aí! Avançando pela direita! Não! Vem com a DEB! Não! Vem com a DEB! Eu vou jogar! Tô tudo bem! Fimando lá no ar. Que esperes eu fiz agora. O que é? Nãã, mano trô. Nãã. Ok. Quem é a gente tem a análora para tirar? Ok, neste lado. Agora o que me dá. Falaço É bom não É malado Olha onde ela estava, na porta da safe Ai carai, ver esses bumbis ai Oh, sim, oh sim, oh sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Oh, sim Cuidado Eu estarei a onda agrar na porta Vamos me meter no meio da onda com um de HP Vamos ver 5D filhos Você pode tentar cobrir você em muda Muito, muito melhor agora Eu desculpe, ok? Xiu, eu levei um Oh, sim Uma machada ainda Eu vou, velho, porque eu tava Eu tava no outro monitor Pra vir pra esse monitor eu tenho que apertar o botão do mouse Ah, sim Tem que apertar, é Ele dá um hit É foda Ele já foi muitas vezes vítima do danger Porra, velho Eu acho que isso é onde o drain pipe drain Aí, mano, pera aí, mano, transmitir o que eu preciso Se tiver o... Opa, valeu Você me matando agora, muda, gente? Acorda Corre, mano Eu vou botar as fortes aí 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 Para aí Obrigado É, não me esperaram do Azul lá no mapa anterior Eu clube HP e você três avançando Eu vou botar você Esperando quem tá atuando Eu vou botar a mão aqui 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 Eu vou botar para a mão Eu vou botar para o carro Caraca velho Eu queria renovar bem na árvore Não dou uma ret ம Eu vou botar as fortes aí 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 Elevindo a dança Ela está na direita. É muito rápido assim, é? Nesse momento é muito rápido. Não, passou quase três pessoas do lado dela nenhuma. Olha, veio o que fez. Vem por aí. Vem por aí. Esse aqui é o Defib Fever. Meu Deus. O Paragradista está com um 10. Vai pegar, vai pegar. Eu peguei. Defib não. Ah, alguém pegou a molotuf que estava rolando ali. Não, não, ela rolou. Tem uma molotuf paraquedista aí. Uma molotuf paraquedista. Tem um montão de pilha aqui também. Na ponta. Vai. Vai e duas pilhas, cara. Tá bom. Ih, tanque. Tira que não será meio de tapa. Oh. Caramba. Duas. Eu não vejo de tudo, cara. Caramba. Caramba, cara. Caramba. Eu não consigo ver. A dor está em mim! Caramba. 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 Caramba! Caramba! Ah! Ele não está. Caramba, cara. Caramba! Caramba! Eu sou o que? Pela quantidade de... Mas o tanque não veio, é um menino pra gente jogar e avançar Se ele pegar um tanque ali Não, já tem tanque, já tem tanque Já escutei ele É que ele vem antes do avião, né? Deixa eu ver se a gente já veio aqui Ah, é Adreno Nossa Ativou Não, deixa eu ficar apagando Ativou? Ativou? Tem que pegar esse parada Porra, não vai acabar Parada, ele tem que ficar aqui cheia, f*** Tchê ele, tchê ele E ai, apagou Tchê ele, tchê ele Tchê ele Tchê ele, tchê ele Tá bom, vai lá, ele pegou Tchê ele 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 Weapons over here Looks like we weren't the only people crashing today Oh man, eles não pipem em Weapons over here Hunter, come on! Where's the headphone head, Baka? Just a touch on the ear The man is still alive Let's go I'm going to activate it I'm opening it Ok, I'm going to go back Let's play Billy Yes Don't play, don't play I'm going to kill you 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 You crazy, Maka Maka is not the way to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you And he stopped I'm going to kill you I'm going to kill you Where are you, Fiverr? Where are you? I'm going to kill you You're going to kill you O que ela está na frente? Tem que tocar aqui Ele está atuando agora Ok O que você consegue foi a caixa ah... que ele iria tenho medo de fazer isso não 미ça eu não me desculpa eu não me desculpem Só espalhando na direção aqui Não dá nada, é? Estou encontrado! F***, não temos tempo pra isso, cara! Volta! Volta! Olha o Charlo aí, ó O recorte aqui tá um recorte no quadro É o melhor! É o melhor! Quando ele me deixou carregar, c*****, não sou bonzinho Não posso, não! Foi pro... Tem uma baia aqui, tem uma baia aqui, tem uma baia aqui Se esconderam na escuridão É, louco! Tem mili não, tem barras aqui Tem mili não, tem barras aqui Ai, tem vergonha É, acabou Sobrou... Dois tente, é? Dá pra chegar até a 6 Tô usando só nos H8 mesmo Vai ter dois espíritos lá, né? Eu não estou morrendo nesta casa Vem! 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 Só ó... Não dá lá no fim, não, se ele ficou atacado Tem mais ninguém Não, 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 não Ele tem um pau aqui, ó Aí ele pode subir e descer Tem mili não, não é? Tem mili não, não é? Ele tá... Espalhou Espalhou, meu! Ihuuu! Upa! Eu vou descer Eu vou descer Todos Pegue um incendiary Tô na, tô esquerdo aqui, mano A direita tá caindo na vida A direita tá caindo na vida É muito prazer É muito prazer Esse é de área É muito prazer É muito prazer É muito prazer É muito prazer Que estratégia é essa? Yo! Quem é o seu pai? Ei, cuidado! Pipe bomba Vou pegar um... Pipe bomba Estou pegando um molotov Estou pegando um molotov Pipe bomba Ei, velho Pipe bomba negro O Smoker recarregando ali em baixo Eu vou tirar aqui Horda Vou queimar pra ele Eu não morro, eu não morro Eu não morro Tô Vim ali em baixo Vou pegar o cara do aço dele Estar de acordo pegando o fogo Cuidado Seba Tá aí não tô tão desviando Eu tava procurando esse segundo Eu olhei pra escala e ele tava de frente Olha Foi bom ele derrubar e falar pra pensar Foi ótimo Sim Onde está? É O Smoker não morra a língua Sorte que ele é barulento for a bit o que é atrás? o trabalho aqui dentro mano, que vídeo banho, tá louco o que é isso? 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 não estou vendo smoke vou avançar é assim foi minha pira ai, olha aqui olha aqui no meio de vocês o espinho está chegando o espinho está chegando Vamos lá para a esquerda que tem um smoke é corta. Não! Eu tenho ele! Olá! Olá! Alguém ali? Olá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Eu sou o Fernando, até agora tem alguém em casa. Não tem um carro, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, sim! Eu não tenho pijama, cara. Eles estão bombando aqui toda hora. Olha lá, amor! Vamos lá! Vamos lá! Ok, ok! Vamos lá! 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 Pode andar! É bem mais seguro! Tem o Wii. E é bom que a roda não some aqui, onde o Jack tá também. Eu não vou lutar nada, a gente já tem laser. Vou subir aqui na direita na frente. Tô levado. É, é isso que eu vou fazer, peguei esse galão aí. Ah, ele tem Jock lá na água. Ai, que esse dude quase morreu, ai meu Deus. Ele tá indo lá pra frente, o Jock. Ele tá indo no dungeon, lá 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 lá. Ele tá indo no dungeon. Caio. Socorro. Ó o Jock na direita. Ligado aqui, de trásinho. A gente tem os kit uns kit, ó. Não tem que se preocupar. É, tem os kit também. É só os kit também. Olha o detalhe, esse amigão lá, smoke. Joguei. Jutei um gasolina aí. Eu acho que ele não vai vim pra aqui não. Onde tem munição aqui? Vamos desgastar. Vou ir na casa aqui. Não, não tem. Munição tem atrás. Ah, tá ligando aqui. Encaraigada ali. O que? Quem? Quem quiser? O que dentro tem? Tá. Ah, não dá. Mas eu não vou apertar o laser, não. Já que se cura, ele já mete o brazo. Tem dois kits. Tem dois kits. Uhum. Ah. Mas eu vou ser comenta, eu estou curando. Ah, eu vou curar então. Ah, estou sentindo. Ah, estou sentindo. Voltando na área. Relaxa certinho até o evento. Acho bem difícil, mas... Agora? É, eu tanquei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se estava. É... Onde? Voltei, voltei, voltei. Ah, desculpa. Quem vai aqui? Caralho, vai só o Charger dando jumpscare nessa casa. Hehehe. Estou soando na direita aí, eu vou baixo. Gastrou uma vaca com vocês. Cadê aqui? É só cruzar a mira aqui, ó. Caralho, 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 caralho. É só cruzar a mira aqui, eles estão mais fáceis, mas ele não pode tirar, não. Valeu, cara. Passou o louco. Oh louco, vai se segurar. É só cruzar a mira ali aqui pra mim. Aí, mano. Temos que ir até a mira ali. Um abraço. Ops. Um amigão aqui, atrasado. Boomer. Vamo, cara, caralho, caralho, caralho. Ei, peraí! É o recto, mano. É o rodo de droga ali. Opa, vamo, cê peraí! Cuidado, Hunter! Você me aconteceu. Foi aí, mano. Temos que ir atrás dela. Temos que ir atrás dela. É só. Nós estamos nós. Tem um Boomer, eu acho, ali no frente. Tem, tem, tem. Deixa eu ver se o Espita vai atacar com ele. Fudei ele errar, fudei ele errar. Aí ele não bate o botão, caramba. Não, eu vi o Espita do lado. A verdade é o Boomer. Vou fazer ele errar. O Bônus morreu. Combrou uns ferodos aí da fight. Ah, tá aqui lá. Vou ativar lá, tá? Beleza. Se a gente estiver na casa, eles dão um toque. Já estamos aqui. Já? Reloading. Só sobe de dois lados aqui. Só sobe de dois lados aqui. Os dois da frente, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui e daí daí. Tá com um dunk, hein? No lado do esquerdo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um abraço. Vou fechar. Ele tá pronto pra coronhar aqui. Semicoronha também. Bata. É, o Esponha puxou. Nem tenta, nem tenta matar. Tem queio de dois. Tem queio de um barco. Temos um barco! Temos um barco pelo menos queiro de uma. Tem um barco aqui e, ó. Tem um barco aqui. Tem um barco aqui. Mano, nós ganhamos seus asses! Charge foi quieto! É muito louco! Vamos lá! Botha charge! Eles não nos levam! Eu não tenho nada a ver! Nós tiramos a p***a de lá! O que é isso? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Certo, ai, ai eu deserdito de entrar e ver, vai caralho. Vai ter mais. Se não me engano isso aqui são 5 waves. A do avião às vezes são 6 waves. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. peguei outra Não tô com isso... Ah, um pulo, obviamente eu te refiro Eu tenho isso mais troca Metade dele só me bate Ah, o outro jogo é halismo S1, com má Matei um alismo muito com o lume do baile do ct TOSS Foda aqui dentro agora, o pessoal é assim Só me não falhar, tá certo Eu não estou mais de um jogo. Não vou. Tá, eu já cortei a vida. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa... Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Ah, você! Diferente! Joc não tem como não, né? Melhor pro dele! Você é diferente! Mas que te apoia o fim! Qual é a melhor hora? 7 balas... Joc, joc! Ainda bem que ele vem em mim, porque o dendys ta... Desceis? Ah, reloading! Alguém mais? Alguém agora? Cuidado! Cuidado! Cuidado agora! Alguém! Deixa-me mover, cara! Eu vou espirar ou porra! Clique a porta! Uau! O que a gente pôde? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, minha porta! Beleza! Mas tá muito frio aqui, tá muito bom! Que isso! Não tô acreditando no que tá acontecendo! Tá abertando o smoke pra ele não puxar vocês! Só que tinha outro ali! Não dá nada! Não dá play aqui! O que foi, Jack? Achei que... Achei que... Sei lá! Era o Bolt e tava fazendo... Gastando! Não, não, tá louco! Tá certo! E um kit não deu firme! Que risco! Não! Não, não! Eu vou fazer uma atualizada! Depois eu vou dar uma atualizada nesse... Quartei, quartei! Quartei! Ruxar de baiô aqui também? É! Tch... 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 Sim, né? Não é possível que não vai ter... Não vai ter baiô ali... Vou jogar sem que vocês abrirem! Porque limpar essas coisas aqui é muito ruim! Ou de... Ou de pipe, né? A gente vai segurar ou não? Não! A gente vai avançar até a mansão! É! Aí se precisar pra matar zumbis você joga pipe! Tá bom! Beleza! Até a mansão dá pra chegar lá! Não! Vai spawnar! Isso é óbvio, né? Quando a gente virar aquela... Aquela rua da caminhonete do trator vai spawnar ali! Então, a gente ficou pensando! Ou até antes! Ali que... Alice, sweetie! Você já abriu da porta? Tá ligado, né? Não vão! Não vai, joga, hein? Não vai! Aqui vem o baiô, você filha de baiô! Não vai! 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 Olha! Aqui já era pra ter spawnado! Vou tentar bloquear o spawn aqui no trator! Relax! Bloqueei! Relax! Tá bom! Esperar o dente! Vou colocar na cerca! Vamos! 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 JOKI! AQUI! JOKI! AQUI! JOKI! JOKI! Eu não ouvi, eu não ouvi, eles não tinham apontado. Não, não, eu não passei de propósito. Todos ficaram na mesma velocidade, Alex. Ainda não. Desci. Pega aí. É um palhado cacete. Veio 3 baios, amém. 3 drenas e uma biose. Pega aí. Pega aí. Ele usa o do coach no Yamala com esse mesmo cara. Pega aí. 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 Aí, ó. Aí, dá pra ter vindo duas mollas ou quatro pipe aqui que às vezes já exagera esse spawn. Não veio o kit, não? Não veio o kit? Ah, é lá na mesa. Eu vou dropar o de... hum... É, eu vou dropar o de... do lado de fora porque vai perder. É, vou misturar as coisas que me enganam. Eu vou tentar levar ele lá pra dentro. Porque vim aqui fora... é pra morrer. Passou o zumbi aí, Baca. Vou puxar esse aqui então, né? Ahn... 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 É, AK tem 180 ali, é mais vantajoso. Realmente, mais especial e vantajoso. Uhum... Eu vou deixar lá onde a gente posiciona os galãs na escada, assim, mais fácil. Quando tiver correndo do tanque... Ué, ele desceu as escadas, né? Safadão... É, ele desceu as escadas, ele tá aqui nas pilvas, ó. Vem cá, vai ficar, né? E caiu de novo, ele não quer vir, não tem medo. Falou, eu quero ficar do lado das pilvas porque vocês... Tem mais kits lá fora, né? Tem. Se ninguém pegou... É, o Baca pegou, sim, ó. O Baca tá de defesa, né? Melhor que ele já tá nas costas. Puxar esse kit pra cá, Baca, pra não trocar sem querer, ó. Em vez de pegar, não pega o kit, ó. Tá aí, ó. O galão é melhor aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui pega dos dois lados. Não, o zumbi não deixou posicionar, não, da outra vez. Aqui pega dos dois lados. Puxa um pouquinho. Isso. Tem um kit ainda. Você disse que iam pegar a cara. Aquele não ia acabar. Eu vi foi me descer, velho, bicho. É, eu acho que... Ah, não, eu vou me curar só que ninguém é tanto. É, porque isso tem... Três... Três Adrena. É, e uma Pills. Eu preferia três Pills e uma Adrena. Ou duas Pills e uma Adrena. Ou duas Pills e Adrena pra equilibrar. Quem tá de Adrena aí e quer tá jogando comigo, vou jogar a Pills aqui, ó. Pills tá aqui no chão. É, isso. Eu deixei uma M16 aí. Não é das melhores assaltos, f*** o rifle. A gente defende aonde mesmo? Lá em cima? É, é no mesmo spot, pô. Do Realismo Expert e do H8 padrão, assim. Esse fog doidão aí. Dois na escada e dois ali. Na coisa. Já tu não tem visão dessa gasolina? A gente morreu nos dois tanks da outra vez. Só tinha um vivo e a gente morreu por ele. É, o que tava pegando fogo derrubou antes de morrer, né? Inclusive. Eu sei que dá pra ver daqui da escada. Peter e... Moço. Ou não? Hum... Era bom tu e o Jack aí. E o de Magister 2 na escada. Aí vem mais zumbi do que aqui, ó. Eu deixo de ficar só na melee mesmo. O problema é que é sniper aqui atrás, velho. Onde é que vocês avisam aí? Eu tô do lado de fora te esperando aqui, Dan. Vou ficar na minha gang que tem mais visão. Eu vou ficar com o laser, tá? Obrigado por você saber onde eu tô. Eu tô vendo tua lanterna. Sua lanterna já dá pra vir ali mesmo. Fechei essa porta aqui só pra não ter surpreso. Aí... Ah... Meu kit... Ah! Aí a gente! Você, o Danger e o Dan estão de melee, né? Então eu vou ficar em cima, pra ter uma magna em cima e outra em baixo Então fica tu e o danger lá, mano, eu fico na escada com o back Ficar de militar Puxei uma espada É, eu queria ter puxado outra arma, mas... Fica só na munição da militar Fica só na munição Fica só na munição É duas vezes esse raid aí, duas vezes Duas vezes? Vou apertar uma então Esse da Deftal, da Blood Harvest É tudo, né? É, acho que são basicamente quase todos, né? Talvez só... Não sei lá A Last Stand é uma vez, só o gerador Não tem bus de dinheiro, grande bosta de dinheiro pra ganhar pro zumbi É o Nick falando isso, né? É o Nick Cara, grande bosta Que aí pode ir? Fora Vou pra esquerda, vi. Eu não sei se você não está em uma plantação. É um quadrão, né velho? Que na economia é louco, é suficível. Só não um smoke ali em cima, tu não ouviu? Olha lá, o Leonardo. Tite rouca a cara. Calma um puta aí, a cara. Que parada. Nossa! Não esperava que eu caí, Bata. Eu estava matando o Hunter. É lá, eu acabei que tu tava, né? É verdade. O Hunter bateu a cabeça e ficou na adrenalina. Não me preocupe com ele. Ele só um pouquinho pra meitar o carro. Esse idiota, velho. Impressionante, né, irmão? Né? Fala aí. Bacana. Gostou um pouquinho comigo, parece que é modo, velho. Caralho, já é nível 8, velho. Eu tinha segurado, eu tinha segurado no spot. Mas, se não, não tinha segurado aqui. Eu não sei. Ele também. Ele também. Ih, rapaz. Eu vou passar a menina quando tiver a carreira. Eu acho que o fogo pro tanque é sagrado. Eu vou passar a menina. 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 Ele tirou a gente de spot, cara. Tem que jogar fogo ali. Só um joguinho, fogo errado ainda. O Jack tá seco. Eu vou passar a menina. Eu vou passar a menina. O primeiro tanque já veio. Vou me furar então. Ele tá em cima. Vou tentar furar. Nossa, ele aceitou o tiro, velho. Ah, não tanquei o primeiro tapa pulando. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Paga, ele tá aqui embaixo. Dá bem que dá uma expat nesse smoke aí. Você já viu. Tá certo. Cadê o sedã? É danger. Eu pulei lá pra matar o smoke. Caralho! Caralho, mano. Ele foi no Vaca e me acertou. Ah, não. Que saco. É, o cara... Eu tô em cima. Eu tô em cima. Eu tô levantando. Eu queria tirar o tanque pra longe do Vaca. E o Vaca voltou. Ai ai. Os bichos eram de tudo. Ih, rapaz. Sozinho aí, quem tá com o tanque. É o Vaca, pô. Ele tá com o tanque. Ah, eu vou tentar... Que isso? Esse boomer, velho! É só pra tu te afastar do tanque. O tanque tá quase indo. Ó, o tanque tá indo, hein. O tanque perto pra ir. Aham. Vou fuzilar ele aqui. Ele bugou. Ai. É. Eu tô com... O máximo pra expocar a bala. Vinte e sete. Eu não gastei, velho. Tem que me derrubou ali. Deixa eu brincar. Vagabum. Haha. Nós ganhamos o toque. Vamos lá. Mas ainda dá pra ver, velho. Mas ainda dá pra ver, velho. Mas ainda dá pra ver, velho. Aí o outro entrega bateu na parede. Tem uma pumaça branca ali. Hehehe. Muito bom, velho. Carregar aqui. Ah, esse jock caiu direto. Bem feito. Nossa, eu já sei o skin amplo nessa porra aí. Cuidado com esses dois aí, GloHP, hein. Desculpe! 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 Não, não. Ahn, não. Os caras e canadinhos de baixo não tem de boa na nossa IQ. Tu tá matando o zumbi e eu to matando os especiais. Eu não tomo nenhum taco. Olha o Dmo que tá tudo no fogo agora. Eu queria acertar fogo nos dois times, queria que eles os dois, pra não tirar uma raragem. Estou ali, vai por essa aqui! Ai, ai, ai. O Jocker escutou, velho, que você queria deixar ali. Falei o que, clarei o esquema. Mano, o Tiago ia cair, velho. Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa? Essa espada carregada no trabalho. Ahn, então eu vou ter que trocar ela pro tanque, porque minha militar acabou. Não pode trocar. Ele tem que vir ao pé. Vai. Falta! Ei! Mata ele, mata ele. Mata ele. Tô de foco em mim. Então eu vou tentar pegar a moto. Não. Ele tá aqui em cima, um deles. Eu vou tacar fogo em mim, não vou esperar um dor não. Desceu o lago que tava aqui em cima. Tem um Smoker no meio. O Will girou. Viu, vira o outro? Desci. Tem outro aqui no embaixo. Tem outro aqui no embaixo. Bora, vai. A cadeira de roda me travou. Eu caí. Nossa, eu não caí não. Nossa, deram um tiro no igual. Soltou, soltou, soltou. Vou voltar pro spot. Vou pegar a munição, velho. Os dois pegaram fogo. Os dois pegaram fogo. Passeio. Mano. Cuidado aí fora, Jack. Mano. Tá, tô aqui fora. Eu tenho que ver na minha tela, velho. Gente, a cadeira de roda me travou no ácido, velho. Saco. Dois vão ter. Saco, mano. Nunca ia cair pro tanque por causa disso. Vou furar que depois não vai ter como. Ui. Vou ficar de baixo na mão porque... Tô com nove balas. Eu vou... Quer ir comigo? Eu vou atingirar a munição. Não, não vai não. Que isso foi o meu. Não, pra gente se pensar... Cuidado, velho. Eu tô com... Tô com um Nick aqui. Morreu um... Morreu um. Eu vou pegar a Adrena. Morreu um. Te dei. Vai ele, velho. Mano, PC é a mesma coisa. Atrás de ti, Mac. Tem um joga atrás de ti, Mac. Tem um joga atrás de ti. Ele vai descer. Vai descer. Jockey, jockey! Bora, bora. Não, não, não. Não, não, não. Eu peguei com esse tipo assim. Oxi. Você peguei... Apareceu tua monotave na sua mão dele? Não peguei lá em cima. Rua no voo, rua no voo! Rua, 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 rua. Rua! Rua, rua, rua! Rua, rua, rua! Rua! Rua, rua! Rua, rua! Rua, rua! Rua, rua! Mano, mano. Rua, rua! Rua, rua! F***ing bem. Não acredito que vai entrar na lufadeira de roda, velho. Esse modo é tão escuro que quando o resgate vai embora não aparece nada. O Rush em vez de trazer um refletor extra ele deixa do jeito que tá roubado. Caraca. Nice. Duas runs em dois dias. Nice. Não teve morte ali ó. Na verdade teve, mas o DCB resetou. Nós estamos recusando tudo. Se ele me deixou, ame. Mano, começou a gritar Hunter no escuro e Tang jogando pedra. Eu só me escondi ali. Depois que passou tudo eu avancei. Música Épico. A gente não... Estreando as novas musiquinhas que eu botei. A gente não rushou nenhum dos eventos. Ih, rapaz. Que me pontaria ainda nesse escuro? Onde?